Eu vou ligar, eu vou passar pra ver se você vai Vou te falar algumas coisas que daqui a um tempo sei que já não vale mais E se você quiser vem junto num conjunto só, a gente sabe Eu vou pagar pra ver se não vai se arrepender, assim depois a gente faz E se você quiser me acompanhar Entro na rua seis pra ser feliz de vez e te encontrar E se você quiser me namorar Eu vou pra rua seis, esqueço o ouvido mesmo pra não voltar Eu vou ligar, eu vou passar pra ver se você vai Vou te falar algumas coisas que daqui a um tempo sei que já não vale mais E se você quiser vem junto num conjunto só, a gente sabe Eu vou pagar pra ver se não vai se arrepender, assim depois a gente faz E se você quiser me acompanhar Entro na rua seis pra ser feliz de vez e te encontrar E se você quiser me namorar Eu vou pra rua seis, esqueço o ouvido mesmo pra não voltar Entro na rua seis pra ser feliz de vez e te encontrar Eu vou pra rua seis pra ser feliz de vez e te encontrar E se você quiser me namorar Entro na rua seis pra ser feliz de vez e te encontrar E se você quiser me namorar Eu vou pra rua seis, esqueço a vida um mês pra não voltar E se você quiser me acompanhar Entro na rua seis pra ser feliz de ver e te encontrar E se você quiser me namorar Eu vou pra rua seis, esqueço a vida um mês pra não voltar